Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Quinta-feira, estamos na Semana Santa. Hoje, quinta-feira, da Ceia do Senhor. Em homenagem a este dia, hoje, bênção para lavar os pés, servindo aos irmãos e irmãs. Todos nós precisamos dessa bênção, então prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Hoje eu mando meu abraço com muito carinho para o povo da cidade de Videira, em Santa Catarina. Deus abençoe vocês aí de Videira, que também estão recebendo a bênção do dia, a bênção da noite, estão compartilhando. Que alegria! Um grande abraço para vocês. Tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, João capítulo 13, versículos de 1 a 15. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Escariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse, Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus, Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro, Tu nunca me lavarás os pés? Mas Jesus respondeu, Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse, Senhor, então lavas não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse, Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos, Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor. E dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, mais um ano em que nós celebramos o Tríduo Pascal. Começando hoje pela Missa Vespertina da Seia do Senhor, onde viveremos três realidades, a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio e o lava-pés. Nós, Padre, hoje também renovamos a nossa missão, depomos a casula sobre o altar, vestimos o avental do serviço e nos ajoelhamos para lavar os pés dos irmãos e irmãs da comunidade. Sabe, é sempre um momento emocionante para o Padre realizar esse rito. O lava-pés relembra ao sacerdote a sua missão, servir. Servir por amor, entregar a sua vida como doação a Deus através do serviço aos irmãos. Mas o lava-pés não é algo exclusivo ou somente para os sacerdotes. A lição do lava-pés é para todos, para todos que querem verdadeiramente ser discípulos de Jesus. Por isso, hoje é um dia também propício para a gente refletir sobre este grande dom que o Senhor quis nos deixar, o dom da Santa Eucaristia. O Evangelho começa dizendo que Jesus, sabendo que havia chegado a sua hora, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou seja, até as últimas consequências. E de que maneira Jesus amou até o fim? É nesse momento que nós vamos ter o relato da última ceia. Isto é o meu corpo, tomai e comei. Este é o cálice do meu sangue, sangue de uma nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Foi desta maneira que Jesus quis nos amar até o fim. Dando a nós, dando a sua igreja, seu corpo e o seu sangue, para que mesmo depois que Jesus voltasse para o Pai, ele continuasse sacramentalmente presente entre nós. Não só entre nós, mas dentro de nós. Fazendo morada em nós. Olha, se a gente parar para pensar, filhos e filhas, isso é grande demais, é amor demais. Não é à toa que no Evangelho de Lucas, quando narra a instituição da Eucaristia, na última ceia, Jesus vai dizer, desejei ardentemente comer esta ceia convosco. Por que será que Jesus desejou ardentemente? Ou seja, desde sempre, Jesus, quando pensava naquele momento, naquela noite, mesmo muito antes, o coração de Jesus já ardia, já batia mais forte, já se consumia de amor. Jesus desejou ardentemente aquele momento, o momento em que, dali em diante, ele mesmo, no seu corpo e no seu sangue, faria morada em nós. Sabe? O sacramento da Eucaristia é o sacramento do amor. É o sacramento do amor por excelência. É um grande mistério de amor. Um Deus tão grande. Aquele que é o Senhor de todas as coisas. Aquele a quem por ele, para ele e nele, todas as coisas existem, todas as coisas foram feitas. Se fazer tão pequeno, tão simples, tão humilde, tão frágil, a ponto de se esconder numa hóstia consagrada. Mas o amor de Deus é assim. O amor de Deus nos constrange. O amor de Deus é simples. E justamente por ser tão simples, talvez nós não percebamos, nós não valorizamos, nós deixamos passar despercebido. Um tesouro tão grande e maravilhoso, mas que com o tempo, parece que a gente se acostuma com ele. e já nós não o percebemos mais, ele já não nos estremece como deveria acontecer. Quando olhamos, por exemplo, para a vida dos santos, se tem algo que eles tinham em comum, era o profundo amor a Jesus na Santa Eucaristia. Não há um santo, não há uma santa na história da igreja que não tenha sido profundamente apaixonado por Jesus na Eucaristia, que fizeram da Eucaristia o centro de sua vida, da sua espiritualidade, da sua devoção. E esse é um caminho não só para os santos canonizados, os santos de altar, mas é o caminho para todos nós, de crescermos a cada dia nesse amor a Jesus presente na Santa Eucaristia. Por isso, hoje, na missa da noite, é um dia em que, de modo especial, nós precisamos meditar sobre esse mistério de amor. Não só meditar, mas vivermos de uma maneira ainda mais especial, mais intensa, mais profunda. Por isso, esse é o meu convite para você. Ir à Santa Missa, participar com fé, com piedade, hoje de modo especial. Assim como Jesus desejou ardentemente comer aquela ceia com os seus, que você também hoje, que o seu coração também deseje ardentemente estar lá, junto daquele altar, junto daqueles que amam e acolhem este amor de Jesus, que se dá a cada um de nós, amando até o fim. Você também é chamado, você também é escolhido, felizes, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias, e Deus de toda a consolação, obrigado, Senhor, por deixar a nós o sacramento do vosso amor, a Santa Eucaristia. para que através dele, deste sacramento, em cada missa celebrada, em cada lugar do mundo, também esse amor possa chegar até a alma, até o coração, de cada fiel, de cada filho amado, de cada filha amada. nesta noite também, Senhor, em que nos dás o mandamento do amor, e que nos ensina a lavar os pés uns dos outros, colocando a nossa vida a serviço dos irmãos e irmãs, concedei, Senhor, esta bênção, para que esta pessoa que reza comigo, possa fazer da sua vida também um serviço de amor aos irmãos e irmãs. abençoai, Senhor, este filho, esta filha, para que fortalecido a cada dia no teu amor, possa também transbordar esse amor às pessoas ao seu redor, se colocando a serviço, na vida de família, na sua comunidade, nas oportunidades e situações que a vida lhe proporcionar. Que desça sobre você esta bênção de Deus, te ajudando e te capacitando a cada dia a colocar em prática o lava-pés, servindo com humildade aos irmãos e irmãs. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. E olha, eu quero te lembrar que amanhã é sexta-feira da Paixão do Senhor e tradicionalmente na sexta-feira da Paixão nós iniciamos a novena a Divina Misericórdia, o próprio Jesus que a Santa Faustina ensinou e pediu esta novena, começando sempre na sexta-feira da Paixão e terminando na véspera da festa da Divina Misericórdia na semana que vem. Por isso, o meu convite a você a fazer junto comigo essa novena da Divina Misericórdia, se confiando a misericórdia de Jesus, confiando a Jesus misericordioso também as pessoas pelas quais você quer também rezar e pedir as bênçãos e as graças de Deus. Amanhã, o primeiro dia da novena, eu vou fazer ao vivo às nove horas pelas minhas redes sociais e depois os demais dias a cada dia, a oração de cada dia vai estar lá disponível para você ir rezando. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para rezar junto com o Padre esta novena da Divina Misericórdia. Fique no colo da mãe, um grande abraço, reze comigo a bênção da noite, amanhã, tamo junto com a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. A Bíblia Misericórdia a Bíblia Misericórdia a Bíblia Misericórdia